Prédios imponentes, correto? Empresas imponentes, certo? Sim ou não? Sim! Foi Larel, empresa multinacional, não vou falar que é antético o nome, faturamento de 13 dígitos, diretor, diretor geral, CEO da empresa, fui indicado, estava tendo um turnover, turnover é um termo em inglês que significa que entra e sai grande, muita gente, rotatividade de funcionário muito grande saindo da empresa, e era uma desmotivação geral. Aí fui lá, zóio, zóio com o homem. Muito bem, sala linda, imponente, imagina você já tobar e vernizar tudo do alto, mármore, granito, olha, linda a sala e tal, me recebeu, começamos a prosa, tudo. Então, professor, eu não sei o que acontece com a minha empresa, sabe, eu dou o melhor salário fixo, eu dou os melhores benefícios, os meus vendedores têm carro, têm notebook, têm palm top, eles têm até stoke options, stoke options é divisão de ações, é muito legal isso, eu dou participação, e eles estão desmotivados. Eu não sei o que está acontecendo, mas neste interim, neste mini tempo, entra a coitadinha da moça que a serviu café. Ela serviu, ela veio assim, ele veio, bateu, que eu não falei, Mariodete, que não é para entrar quando eu não autorizar. Aí ela, cai, cai, cai. Ela saiu, depois ela voltou a falar comigo. Então, professor, eu não sei o que acontece com o pessoal que está desmotivado.